Então, esse mercado de arte plástica, como qualquer mercado, é um funil. Então, tem vários níveis de valores, né? Assim, a arte, ela se tornou um lugar... Sempre foi um pouco, né? Mas a arte contemporânea, ela se tornou, assim, um lugar de valores econômicos bem altos atualmente. E isso é uma coisa que demonstra um sucesso da arte, né? Ela realmente está representando, de alguma forma, forte a sociedade que a gente está vivendo. E é uma sociedade do mercado, né? Então, ela tem esse lugar da mercadoria. E, ao mesmo tempo, isso é um problema, porque a gente acaba avaliando muito mais uma obra pelo valor econômico que ela carrega dentro dela, muitas vezes, do que do valor realmente da força espiritual, da força metafísica, do pensamento, da saúde, da alegria, da vida que ela traz.